Falar de esporte agora, o futebol da região não teve um grande destaque em 2021 não. A maioria dos times não cumpriu os objetivos da temporada. O 15 de Piracicaba não conseguiu acesso para a elite do estadual e ainda decepcionou na Copa Paulista. O 15 não conseguiu chegar nem perto dos seus objetivos, diferentemente dos anos anteriores. Foi eliminado nas quartas de final da Copa Paulista, frustrando seu torcedor no retorno para o estádio e também na Série A2. E pelo sexto ano consecutivo vai disputar a segunda divisão estadual. E olha que lá no começo tudo parecia que seria diferente. Um início impecável, implacável, com quatro vitórias seguidas em quatro jogos. Só que veio uma paralisação por conta da pandemia, cerca de um mês. E o ritmo caiu. O Inhoquim terminou a primeira fase acumulando derrotas e empates. Foram oito. Classificou para as quartas de final por um milagre. Só que no mata-mata contra o Oeste, para ampliar a seca, ficou no 0x0 no Barão da Serra Negra. E levou um 2x1 em Baruri e foi desclassificado. Para a Copa Paulista, o treinador foi substituído. Luciano Dias veio para tentar mudar o roteiro. O Alvinegro foi bem na primeira fase. Só uma derrota em seis jogos. Só que, de novo, na eliminatória, na segunda fase, empatou com o São Caetano na BC. Só que em casa, no jogo que marcou a volta da torcida. Faz muito tempo que a gente não aparece aqui. Estou até meio... Não vejo a hora de entrar lá para ver como estava o estádio. O Inhoquim desenhou um daqueles roteiros de drama perfeito. Estava ganhando até os 49 minutos do segundo tempo. A galera já estava em pé ali, pronta para comemorar a classificação. Quando, dentro de campo, veio aquele balde de água fria. Que isso foi o empate no último lance. Bem, todo mundo ficou frustrado, mas ainda tinha os pênaltis. E o 15 ficou na trave. De novo. Triste, porque eu acho que foi uma partida muito boa que nós realizamos. Infelizmente, não fomos premiados com a classificação. Não tendo o que explicar. Depois vai ser melhor a gente tentar assimilar, ser doído demais. Bem, o treinador foi mantido para 2022. O elenco ainda está sendo montado. E, mais uma vez, a diretoria vai fazer a parte dela. Investir bem para tentar colher o resultado dentro de campo na próxima Série A2. Vai ser o sexto ano consecutivo do Alvinegro na segunda divisão. Mais um acesso aí na frente, no nosso radar. Para que a gente possa conquistar esse acesso importante para o 15. Acribe do A ! A partir da detector mais um o outro. A partir da detector mais um começo.